Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na manhã desta quarta-feira, 25 de outubro, a agência do Departamento Estadual de Investigações Criminais e da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos prenderam em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, um suspeito de roubo a banco e de fazer parte de uma organização criminosa que assaltou a agência do Banco do Brasil em Tapes. O crime ocorreu no dia 10 de outubro, no centro da cidade. A ação policial ocorreu na cidade de São Leopoldo, onde foi cumprido o mandato de busca e apreensão na casa do indivíduo, situada no bairro Feitoria. Por telefone, o delegado Joel Wagner, que coordena a investigação, concedeu entrevista exclusiva à Lagoa TV e falou sobre a prisão de suspeito e o possível envolvimento de pessoas da cidade. Desde o início do roubo, quando se teve notícia do roubo, no dia 10 de outubro, com a realização até da perícia preliminar no local e auxílio da Polícia Civil de Tapes, nós reunimos informações aqui na Delegacia de Repressão a Roubos a respeito de suspeitos que teriam praticado esse roubo ao Banco do Brasil de Tapes no dia 10 de outubro último. A partir de então, é claro, nós desenvolvemos uma investigação acerca disso e chegamos a pelo menos um indivíduo que, por enquanto, não está com prisão preventiva decretada pelo roubo, mas é óbvio que é suspeito de ser praticado. Nós temos uma série de indícios. Realizamos a prisão dele hoje pela manhã em decorrência do rompimento da tornozeleira dele. Então, ele estava foragido do sistema prisional em razão do rompimento da tornozeleira que ele estava utilizando, né, do cumprimento de uma pena anterior. Foi realizada, então, a prisão dele, porque estava foragido. Já solicitamos, em razão dos indícios, de todas as provas que nós coletamos nesses dias, que se seguiram após o roubo, a prisão preventiva dele, que provavelmente, acredito, né, seja decretada pelo juízo da comarca de Tapes. Certo, doutor. Esse crime assustou um pouco a comunidade pela forma como ele ocorreu, de uma maneira tão silenciosa. Mudou um pouco essa metodologia dos criminosos no Estado? Ou isso é uma... ou foi um fato atípico? Nós até colocamos o nome da operação de nosso sapatinho, dando a entender, né, que a ação criminosa praticada por eles foi uma ação bastante silenciosa, porque eles aguardaram aproximadamente duas horas até a abertura do cofre. Então, eles renderam funcionários, clientes, ali no momento da abertura do banco, e aguardaram o momento em que o cofre abriu e retiraram, né, uma certa quantia de dinheiro do cofre. Essa é uma modalidade de crime, uma modalidade de roubo a banco que acontece no Estado, né, associada, claro, a outras ações criminosas. E até mesmo esse próprio indivíduo que foi preso não se descarta a possibilidade de ele pertencer a uma organização criminosa que vem agindo também aqui no Estado com a utilização de explosivos. Então, nada mais é do que uma modalidade de roubo a banco. Quando nós temos, é um roubo majorado, né, não com emprego de explosivos, é um roubo realizado durante o dia, que é realizado de uma maneira bastante silenciosa, diferente, então, de casos, por exemplo, de roubos até mesmo durante o dia que fazem cordão humano ou com a utilização de explosivos. Faço a ressalva de que esse indivíduo, inclusive, é investigado pela Delegacia de Roubos por roubos, né, ou furtos a instituições bancárias aqui no Estado com o uso de explosivos. Isso tudo está sendo verificado. Nós aprendemos uma série de documentos na casa dele, principalmente notas fiscais de bens que foram adquiridos posteriormente ao roubo. Alguns objetos foram apreendidos e a gente vai tentar agora buscar alguma coisa no sentido de verificar transações bancárias e também analisar celulares que foram apreendidos. Talvez isso nos traga ainda mais provas mais contundentes das que nós já produzimos até então. Inclusive, nessas provas já foram utilizadas para a solicitação da prisão preventiva desse indivíduo. Doutor, de que maneira a comunidade pode colaborar com as investigações, tanto do DEC quanto da Polícia Civil, da Delegacia Local, de uma maneira mais eficiente que possa ajudar a solucionar crimes como esses? Nesse tipo de crime, o que chama atenção muitas vezes são informações privilegiadas, que são repassadas por pessoas que são da comunidade. Então, esse indivíduo, por exemplo, que foi presidente de São Leopoldo, talvez não tivesse o conhecimento da rotina dos funcionários ou de como tudo se dava lá na agência. Por óbvio, ele deve ter contado com o apoio de alguém que tem algum relacionamento com a comunidade que sabia da rotina das pessoas que trabalhavam no banco. Então, a comunidade pode ajudar nesse sentido. Pode, sim, solicitar, pode passar informações via 0800, 0800-510-2828, as informações são civilosas, não precisa se identificar, ou também procurar a Polícia Civil de Itapes, que auxiliou desde o início da investigação preliminar com a realização de perícia no local de crime, enfim, pode procurar a Polícia Civil da cidade para orientar. Se souber alguma coisa referente à autoria, aos outros indivíduos que participaram, nós temos aí no mínimo mais quatro indivíduos que participaram da ação criminosa ou, porventura, indivíduos que tenham passado informações privilegiadas que favoreceram a consumação desse delito.